Música E rapaziada, um recadinho aqui pra você que quer comprar skins CSGO Tô aqui na blakestore.com, eles encomendam qualquer skin que você quiser E as formas de pagamento aqui são diversas, eles aceitam todos os bancos Eles também compram a skin de vocês, você que tem seu inventário aí com algumas skins E quer vender, o Flexior é uma das pioneiras aqui no mercado de skins do Brasil E é super de confiança rapaziada, então dá uma conferida lá no site E sigam as redes sociais deles também E vamos dar uma passadinha aqui no CSGO Magic, eu tô com uma missão aqui de transformar Essa caramba de SM4 em mil dólares Será que a gente consegue? Eu não sei, ó, aproveitar esse trenzão aqui De vermelho, deu 1,70 agora Vamos jogar tudo de uma vez rapaziada Vamos apostar de uma vez, vamos na cautela 1,20 a gente tira Boa Quanto que a gente lucrou? 814, tranquilinho Acho que mais duas apostas a gente já consegue Saímos aqui com uma medusa Se vocês quiserem também, ó Podem selecionar os itens E aqui em Choose Skin E aí você seleciona a próxima skin que você quer upar Vamos então direto pra uma baioneta lore 920 1,13 tá bem fácil Só não pode dar 1,10 Boa, conseguimos Eu tô com medo de dar 1,00 agora Mas vamos lá Vou esperar essa rodada agora Não tô muito confiante Mas no próximo up eu já consigo Eu vou na mão mesmo Seleciono essa lore Sei que ela é bonita pra caramba, hein Mas vamos lá Quanto que a gente precisa Pra mil Eu vou na mão mesmo E foi Conseguimos, rapaziada Vamos aqui sair com uma medusa Olha, 1,33 cachorro 1,031 dólares Então conheça o seu site Vou deixar na descrição E o sorteio do vídeo de hoje É hashtag dicas Então é só deixar o like Comentar aí Hashtag dicas E vocês vão participar Bora pro vídeo E aí, rapaziada Mais um episódio aqui Da série de dicas Hoje eu vou mostrar pra vocês Como subir em 3 posições Muito roubadas aqui na cache E geralmente Você sobe com o pezinho De alguém Só que também dá Pra você fazer isso sozinho Então antes de começar Eu só peço que vocês Deixem o like nesse vídeo Me ajuda bastante É muito importante Pra eu continuar com essa série Então vamos tentar uma meta Aí de 10 mil likes Fechou? Primeiro pezinho É aqui na lona Geralmente a gente faz aqui de TR Você agacha aqui e sobe Também dá pra fazer O pezinho invertido Não é muito comum Mas Dá pra fazer Pra suspender os TRs Só que também dá Pra você subir sozinho Como que vai funcionar, rapaziada? Tem uns vídeos aqui no canal Na playlist de dicas Que eu falo sobre Strafe Pre-strafe Strafe no ar Um pouco de bunny rope também Tem na descrição aí A playlist completa de dicas Que isso vai ajudar bastante vocês Pra fazer esse movimento Quando você for fazer esse avanço Você pede pro parceiro seu Vire aqui no meio E fazer o combo dele O combo dele seria A smoke em meio E a molotov na lona Eu vou mostrar pra vocês Uma molotov muito roubada Aqui na lona O cara do meio Vem aqui Faz a smoke E faz essa molotov aqui Olha isso aqui, rapaziada Na molotov Com efeito Com curvas Por que que é melhor Do que aquela molotov Que você para aqui E perde tempo? Com esse movimento Que você faz pra esquerda Você já tá vindo Sem perder tempo Pra pegar o cover Da caixa branca Vamos fazer mais uma vez Você vem aqui Encosta na grade Vira mais ou menos No topo ali Não tem um pixel certo Pode ser no topo Pode ser aqui Corre pra esquerda E joga Olha que roubado Rapaziada Tá, não é esse O intuito do vídeo De hoje A dica Só que eu já aproveitei E mostrei pra vocês Mais uma vez Você vem aqui Anda um pouco pra esquerda E joga E aí você já pega o cover Mas continuando aqui No avanço na lona Você pede pro teu parceiro Fazer esse combo Ou você mesmo pode fazer Caso você esteja jogando Sozinho em game E aí você vai tentar Passar pra essa região Tá smokado ali E ali tá molotovado Se teu parceiro fizer Você ainda vai ter A sua molotov Você renova aqui Tem que tomar cuidado Pra não quicar Eu acertei na sorte Porque normalmente Se você for fazer a molotov aqui Ela vai pular Talvez se a gente fizer Ali no cantinho É melhor Você vem aqui no canto Faz essa molotov E faz esse pulo Rapaziada No início eu falei Pra vocês verem Aquele vídeo da movimentação Porque não é fácil Você acertar esse pulo Você vai ter que soltar o W E fazer a strafe no ar Pra quem já sabe Vamos progredir aqui Faz esse movimento Aí você vem tudo pra trás Com o control Cuidado pra não cair Lógico E é coisa rápida Você vem aqui um pouco pra trás Anda E pula Então se posicionou aqui E vai tentar fazer com uma strafe só Eu prefiro fazer essa aqui Com duas strafe É mais garantido O pulo não é fácil Mas se vocês verem aqui Criar um servidor De cash Ficar treinando Vai ajudar vocês Também tem aquele pulo aqui Da cash Aproveitar e já fazer Quando você tá de TR Pega o pezinho aqui Pra surpreender o cara da rua Você faz essa movimentação aqui Principalmente em round pistol O cara gosta de ficar ali Pega a pelona E aí você faz Essa movimentação aqui Ou quando você tá Num round forçado também Então vai Pra finalizar Vamos fazer de novo Subiu aqui Posicionou certinho Sem pressa Pegou a velocidade E subiu Agora o segundo galera É a mesma coisa aqui no meio Veio aqui Fez o combo Aí você Olha que coisa bonita Essa molotov Você sobe aqui no duto Vem aqui E a gente vai ficar ali Esse segundo pulo Você precisa apertar o control Senão ele bate a cabeça Se eu pular aqui sem apertar o control Ele bate a cabeça E você não consegue Isso aqui é uma posição bem roubada também Pra você pegar um pezinho lona E garantir o meio Pra quem tiver aqui No início do round Pode largar o meio Que você olha aqui tudo sozinho E agora por fim O mais importante Acho que é o mais inusitado aqui Que é subir charomba Sem nenhum pezinho Vou mostrar Primeira coisa Smoke galpão padrão É bom que algum amigo Faça pra você Seu movimento vai ser Esse daqui Vai ter que subir aqui Essa porta Tem que estar aberta Para fora Então pra realizar esse pulo Você precisa de alguém Não necessariamente Fazendo pezinho Mas você vai precisar De auxílio de alguém Então você vai pedir Pra algum amigo seu Ruxar a porta azul E abrir ela pra fora Nesse meio tempo Tem até uma play aqui Que eu acho que o KNG Gosto de fazer Ele vem aqui Abre pra fora E fica nesse pixel O TR que tá vindo dali Ele estreifa Nessa posição primeiro Vê que não tem ninguém Aqui se a porta Tivesse aberta Já ia aparecer pra ele Então o cara Acha que tá tranquilo E vem no walk aqui E aí como ela tá aberta Pra fora Você pega o TR Marotado Eu nem falar sobre isso aqui Mas já aproveitando Que é duas plays Numa só É uma utilidade legal Também tem esse smoke Aqui ó Eu começo a lembrar As coisas e vou falando Tem esse smoke aqui ó Você pode fazer Nisso do round Pra pegar o cara Saindo ó Olha como essa smoke Fica Ela ultrapassa a parede E ela fica meio Roubada aqui Você pode pegar O cara saindo Enfim Agora vamos pro mais importante Que é como subir charomba Você vai fazer Esse caminho Nesse meio tempo Teu parceiro já abriu A porta azul ali Vai tá aberta pra fora Você vai subir aqui Subir aqui E aí você tá charomba Bem tranquilo rapaziada Você só precisa de alguém Pra abrir a porta pra fora Fechou? Espero que vocês tenham curtido galera Deixa o like Isso me ajuda bastante E eu prometo que eu trago Mais vídeos de zíperas Aqui no canal Tamo junto E até o próximo vídeo Yo I ain't here For the money I ain't here For the fame Though it might be nice To own a jet plane I'ma do it all For you Come along And see us Truth But the world Is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride Legendas por TIAGO ANDERSON